Música Muito boa noite. As últimas sondagens revelam uma tendência de queda do Bloco de Esquerda, um partido que ainda há dois anos conseguiu a sua maior votação de sempre e elegeu 16 deputados no Parlamento. Francisco Ossã é o rosto do partido, está há 12 anos à frente do Bloco e vem hoje à entrevista da RTP. Boa noite, Francisco Ossã. O Bloco de Esquerda está a passar de moda. A política não é uma questão de modas. O Bloco de Esquerda cresceu sempre e bate-se nestas eleições para responder ao país e para dar passos importantes para a formação de um governo de esquerda. Ou seja, para assumir toda a responsabilidade, todo o compromisso, toda a clareza, num país que vive uma espécie de balbúrdia e de confusão. E é por isso que as verdadeiras sondagens e a clareza sobre a alternativa vem agora, quando esta semana nós virmos como é que os partidos... Mas eu coloco a questão da moda no sentido em que as sondagens, de facto, e sobretudo a última divulgada pela RTP, revela uma tendência de queda do Bloco de Esquerda e também o próprio impacto do partido na marcação da agenda mediática já não é o que era. Vai ser muito maior. E por uma razão muito evidente. É que Portugal está a viver uma balbúrdia política, uma confusão entre o PS e o PSD, mas os portugueses que olham com sensatez para o que se está a passar percebem que não há nenhuma ideia nestes partidos. Não trazem nenhum impulso ao país. Desistiram do país. E é por isso que querem uma solução agamarrada ao FMI ou ao Banco Europeu que comprometa a economia portuguesa, ou seja, a vida das pessoas. E nestas eleições, no fim do dia, o que nós vamos decidir é se protegemos as pensões. Se queremos uma economia pró-emprego. Se não aceitamos, como hoje soubemos, que haja 22% de jovens desempregados e que um em cada três jovens tenha um trabalho precário. É por isso, para proteger as pessoas, que nós queremos enfrentar estas dificuldades. Já conheceremos algumas das propostas do Bloco de Esquerda em detalhe. Deixe-me perguntar, o Bloco está hoje mais próximo do PS ou do PCP? Não, o Bloco é o seu próprio caminho. O Bloco de Esquerda foi um partido de oposição a este governo que nos trouxe a esta crise. E que nos trouxe com a enorme leviandade. Porque o primeiro-ministro conduziu uma política que dizia, com alguma, enfim, peito cheio, entre mim e o FMI há 10 milhões de portugueses, agora vai precipitar uma crise amarrado a um acordo com o PSD e com o CDS. O Bloco é que vai a estas eleições? O Bloco que votou Manuel Alegre ao lado do PS ou o Bloco que cresce ou tenta crescer, elegendo como principal adversário o governo? Um Bloco que faz um caminho para que haja uma esquerda de combate, uma esquerda socialista e uma esquerda que se leva a sério. E foi por isso que, naturalmente, com muito gosto, apoiámos Manuel Alegre. Porque Manuel Alegre representou em Portugal convicções, e faltam convicções na política portuguesa. Ele defendeu o Serviço Nacional de Saúde, defendeu o sistema de impostos justos. Mas aparentemente o Manuel Alegre está agora convictamente ao lado do Partido Socialista. Ele sempre foi do Partido Socialista. Há pouco tempo no Congresso, de confessar ao lado do José Sócrates. E viu também o manifesto que ele apoiou contra as privatizações e contra esta entrega a uma política de destruição da economia sobre o Fundo Monetário Internacional. Mas eu não estou aqui para comentar as expressões de Manuel Alegre, que é meu amigo e que eu respeito. Estou aqui para dizer que uma esquerda que junta forças fala entre si e aproxima posições diferentes. E fala com convicções. Porque tem um sentido de compromisso. E o nosso compromisso é dizer a todos os eleitores que votaram no Partido Socialista que sabem agora que um plano de destruição do Estado Social está a ser prosseguido por José Sócrates. Incluindo os correios, os aeroportos, serviços essenciais, a entrega de hospitais à gestão privada. E para salvar a economia do país, nós não podemos continuar a dar confiança a quem quer fazer um governo do PS e do PSD para este receituário contra as pensões ou contra o emprego. O senhor tem dito que a solução para o país é um governo de esquerda, mas ao mesmo tempo recusa entendimentos com o Partido Socialista. No fundo, como é que se pode fazer um governo de esquerda sem o Partido Socialista? Não há aqui uma contradição. O que os portugueses já sabem é que o Partido Socialista tem um único objetivo nestas eleições. Fazer um acordo com o PSD para consagrar as políticas que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu ditarem. Ou seja, para levar em Portugal a pagar 5% de juros em anos em que este ano e no próximo vamos ter uma queda do produto de 3%. O que significa banca rota organizada. E o pagamento desta dívida é feito de tal forma que seja a diminuição das pensões, a diminuição dos salários, ou seja, a destruição da economia e o empobrecimento do trabalho. O Partido Socialista, a razão pela qual o Bloco de Esquerda não quer um governo com o Partido Socialista, é que o Partido Socialista está... Então, o governo de esquerda é que o Bloco de Esquerda quer. O Partido Socialista tem uma obsessão. Facilitar os despedimentos. E que responsabilidade que é, num país que tem 700 mil desempregados e mais de 1 milhão e 800 mil jovens, que estão totalmente precários, dizer que a solução para o país é tornar o despedimento mais fácil. A esquerda vai num sentido contrário. E eu estou certo que há muitos que concordam. Mas quem é que é a esquerda que se não se refere? A esquerda são todos os que lutarem para o Estado Socialista. Mas nós estamos a falar de eleições e de partidos. Ora, a minha pergunta acabou por não responder à pergunta. Como é que se faz um governo de esquerda sem o Partido Socialista? Eu respondo e muito diretamente. São os eleitores que decidem. Não sou eu, nem é José Sócrates, nem é o Vítor Gonçalves. São os eleitores. E nós, neste momento, vamos escolher... Mas vamos ser reacionais. O Bloco de Esquerda acredita que com o Partido Comunista poderia fazer um governo? Não acredita. Não. Nós queremos juntar todos os que na esquerda... Exceto o Partido Socialista? Sem exceção. Não. E muitos socialistas estão nesse caso. Falámos de um exemplo. Todos os que são capazes de se bater pelo Serviço Nacional de Saúde. E que sabem que José Sócrates, quando entrega o Hospital de Braga, ou de Vila Franca, ou de Cascais, ou de Algarve, à gestão privada durante 30 anos, está a falhar o seu compromisso e está a construir uma mentira social contra os cidadãos. Nós justamente falámos num caso que, quando chega a hora de decidir qual o governo que vai ficar a liderar o país, opta pelo Partido Socialista. A questão é se nestas eleições muitos dos eleitores do Bloco, descontentes com algumas das opções que o Bloco tem vindo a tomar, poderão ou não, nesta fase de bipolarização, optar de novo pelo Partido Socialista. Mas não há bipolarização rigorosamente nenhuma. Não há? Entre o PS e o PSD? Não há. Há confusão entre o PS e o PSD. E ambos garantem que vão fazer um governo juntos. No dia 5 de junho, os portugueses vão escolher se querem um governo do PS e do PSD para baixar as pensões. Se querem um governo do PS e do PSD, porventura com o CDS, para reduzir os salários e para facilitar os despedimentos. E eu devo dizer-lhe, e digo aos portugueses, que essa opção terá todo o combate do Bloco de Esquerda em nome da esquerda. Porque essa é uma opção irresponsável, que faz uma economia da pobreza e uma economia que prejudica o país cada dia que passa. Mas ao recusar-se a negociar com o Partido Socialista, não está justamente a forçar esse entendimento à direita? Nós discutimos com todos os partidos. E discutimos com todos os eleitores. Mas agora vai-me desculpar. Mas é tempo de democracia. São as eleições. A Sandra pode ter um cálculo sobre o resultado eleitoral, e eu respeito, mas são os eleitores que vão decidir. E o que eu digo aos eleitores é que agora é tempo de grandeza. É tempo de coragem, de arrojo. E se nós queremos sair deste impasse político, que nos trouxe numa década perdida, e que promete que Portugal será mais pobre cada ano que passa, então temos de ter a coragem de avançar para um governo de esquerda comprometido com o Estado Social, com a economia do emprego. E estas palavras, o PS e o PSD, não as querem ouvir. Mas vamos concreter. Não querem que os portugueses optem por isso. Estamos a... Quando olhamos para o espectro partidário, temos o CDS, o PSD, o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, um governo de esquerda incluiria quem destes partidos? Um governo de esquerda tem que fazer uma nova maioria. Nós estamos a falar de partidos, são os partidos que vão fazer o governo. Mas são os eleitores que vão decidir. E desculpe, pode insistir, o que quiser, eu diria sempre o mesmo. São os eleitores. É a democracia que escolhe. É a democracia que tem que trazer coragem. Eu sei que hoje há muitos eleitores que estão aterrorizados. Estão cheios de medo. Que acham que não há nenhuma alternativa se não perdermos o país. Eu quero dizer-lhes agora que a sensatez é não desistirmos do país. Não desistimos do emprego. Não desistimos de justiça fiscal. E por isso, repare, hoje o que é que discutimos? Discutimos a dívida. O que é que estes partidos dizem sobre a dívida? Dizem que devemos pagar cada vez mais a começar pelas pessoas que não fizeram a dívida. E sabem que a resposta do Bloco de Esquerda são três propostas robustas. Queremos uma auditoria à dívida, saber quem deve o quê. Já recebem alguma resposta a essa vossa licença? Não, nem uma resposta. Mas queremos uma auditoria porque queremos, em segundo lugar, renegociar a dívida. E queremos, em terceiro lugar, concentrar-nos sobre a criação de um fundo para o resgate da dívida. Para que possamos, com justiça fiscal, ou seja, pagando imposto, quem nunca pagou, trazer agora esse momento de grandeza do país que é justiça para uma economia competente. Ainda voltando a esta primeira fase desta entrevista e para concluir, entende que, de facto, votar no PS ou votar no PST é a mesma coisa? São partidos diferentes. E os eleitores são diferentes. Mas eu dirijo-me aos eleitores... Mas estamos a falar agora da estratégia do partido, das lideranças partidárias, que é quem está em causa neste momento. Vê diferenças? Ambos querem estar no mesmo governo, com o mesmo objetivo. E é por isso que o Partido Socialista fez uma operação de lavagem política lamentável ao longo desta semana. Que é apresentar um programa que não é o seu programa eleitoral. O seu programa eleitoral, que é igual ao do PSD, e porventura igual ao do CDS, é baixar pensões, baixar salários, facilitar despedimentos e aumentar a parte dos impostos para pagar essa extração financeira. Por exemplo, estão-nos hoje a garantir... Mas porquê é o que diz que o PS quer facilitar os despedimentos? Porque é o que está no PEC 4. No PEC 4 está que o subsídio que é pago pelo despedimento, pelo desemprego, deve ser reduzido. Está no PEC 4, que é aquilo que José Sócrates diz vamos ter saudades do PEC 4, eu quero o PEC 4, diz ele com um brilho nos olhos, que é precisamente a ideia de que diminuir a indenização do despedimento ou permitir que os patrões descontem do salário do trabalhador, uma parte da indenização do trabalhador no seu despedimento, isso é uma obsessão ideológica. E é lamentável. A que ponto chegou o Partido Socialista para fazer num país que tem 700 mil desempregados, o centro da sua política é despedir mais pessoas. É por isso que a esquerda não confia no Partido Socialista. E quem hoje votou... Isso o iremos ver no dia 5 de julho. Com certeza. Mas quem votou há dois anos atrás em José Sócrates, ou há seis anos atrás, com a promessa de 150 mil postos de trabalho, sabem o que ele fez. Foi impedir que os falsos recibos verdes fossem resgatados para um contrato efetivo de um trabalhador qualificado. O Bloco de Esquerda só fala com os aliados. O Bloco de Esquerda fala para o país. Nós falamos para o país. E dizemos ao país que hoje é tempo de compromisso, de decisão, de coragem. Os partidos políticos também têm, no âmbito das suas funções, de estabelecer relações entre eles, de falar com as instituições, de falar com o FMI, por exemplo. Não. Tem que falar com as instituições. As instituições têm uma legitimidade. E a legitimidade é dada pelo facto de as portuguesas terem votado. Eu sei ao que está a referir. O facto do Bloco de Esquerda não ter ido a consultas com o FMI. Mas deixe-me dizer-lhe. O FMI não fez negociação nenhuma com nenhum partido. Entendamos bem. Mas porquê que o senhor perdeu a oportunidade de expor estes argumentos, que ainda agora aqui expôs, junto dos técnicos estrangeiros? Está-me a perguntar se eu devia ter feito um comiciozinho junto dos técnicos estrangeiros. Uma conversa tranquila em que alertasse para justamente o que acaba daqui a fazer. Mas, sabe, é que eu falo com o governo do meu país. Aliás, hoje mesmo, o Bloco de Esquerda entregou uma carta ao Primeiro-Ministro dizendo-lhe que pretendemos ter uma reunião urgente com o governo assim que o governo avançar porque é o governo que responde para o país. E ao país e ao Bloco de Esquerda também. E por isso, quando o governo avançar com a negociação sobre o texto, o José Sócrates ontem disse que não havia negociação nenhuma em curso, agora já ainda não há nenhuma negociação sobre o texto final do acordo. Quando esse avanço for feito, nós queremos e exigimos a responsabilidade de apresentar ao governo o contraponto, a nossa resposta, o nosso comentário, os nossos argumentos e as nossas razões. Porque o governo foi eleito. Eu sei que há partidos que dizem agora que estão a negociar com o FMI. Como viu, não tiveram nenhuma reunião, tiveram um encontro com o FMI, nomearam equipas para a negociação e ficaram fechadas em casa. E que lamentável que é. Mas que lamentável que é o FMI poder encontrar um governo que negocia com ele e depois dois partidos... Mas o governo negocia efetivamente ou não? O senhor sempre defendeu que não há negociação possível, que o FMI só vem aqui impor as suas regras. O governo terá o entendimento que quer fazer com o FMI. Como nós sabemos da Grécia e da Irlanda, o FMI e o Banco Central Europeu e a União Europeia são bastante impositivos. Mas há uma coisa que não pode acontecer. É que as instâncias internacionais negociam com um governo e com dois governinhos, que é o PSD e o CDS. Não. Não se fazem três negociações ao mesmo tempo. Qualquer português, qualquer que seja a sua opinião, a começar pelos que votam no PSD e o CDS, sabem que é lamentável o fingimento de uma negociação que não existe. Não. A negociação é custada. O senhor acha que essas conversas seriam irrelevantes ou seriam inconsequentes? Sabe uma coisa? Eu acho que a CGTP, o ADECO ou as associações patronais fazem bem encontrar-se para consultas técnicas com entidades estrangeiras. Mas há uma diferença com os partidos. É que os partidos são candidatos às eleições. Dizem o que querem para governar o país. E por isso respondem perante os portugueses. E neste momento estamos em tempo de democracia. E eu respeito o meu país acima de tudo. E respeito os eleitores acima de tudo. E é com eles que se tomam as decisões. Mas para a emergência financeira que o país atravessa, não é uma questão nacional falar com estes técnicos estrangeiros que vão, quer queiramos, quer não, definir algum do nosso futuro? A questão nacional é definir com o governo, discutir com o governo e apresentar ao governo porque é o governo que representa o Estado. Mas as pessoas pensarão, Francisco Ouça, em casa que isso já não tem qualquer utilidade. Porque o plano estará acordado quando o governo responder ao vosso pedido de reunião. Já terá chegado o acordo com os técnicos estrangeiros, com a equipa do FMI. Portanto, de que servirá que a utilidade terá esse encontro? Nós pretendemos ter uma reunião quando as conclusões não estiveram estabelecidas. Ou seja, quando houver um processo de negociação entre o governo e o governo dirá em que tempo é que é. Porque, repare, a nossa escolha é uma escolha de saber se devemos desistir de uma resposta económica consistente ou se devemos afundar-nos nesta economia. E eu não quero discutir procedimentos porque quero discutir conteúdos. Porque é o caminho que nós devemos seguir que é decisivo. O governo tem-nos dito o seguinte. É preciso este empréstimo e não queremos outras soluções. Está errado. E quer aceitar um pagamento de 5% num juro e eu digo aos portugueses que esse pagamento é inaceitável. Aliás, inaceitável e até indecente. Porque instituições internacionais que obtêm um financiamento a 2% e que nos cobram a 5% para terem um enorme lucro com a parte dos impostos portugueses que são pagos para essa dívida é uma relação que destrói a Europa e destrói a confiança. Mas nós temos que olhar para as palavras estruturais. Qual seria a alternativa a renegociar a dívida e dizer nós não conseguimos pagar esta dívida e portanto temos que arranjar um plano alternativo? Comecemos por saber o que se trata. A auditoria. Todos os portugueses têm direito de saber. Então vamos aumentar os impostos para pagarmos uma dívida que não fizemos e não temos direito de saber o quê? Os portugueses fizeram essa dívida. O Estado e os privados. A dívida do privado é o dobro da dívida do Estado. É o dobro da dívida do Estado. A dívida do sistema financeiro é equivalente só dos bancos portugueses é equivalente à dívida do Estado. Nós temos o direito de saber a quem pagamos a que juro é que pagamos e porquê é que pagamos. Se na Alemanha há um processo por causa da corrupção que terá levado aos contratos dos submarinos em Portugal eu tenho algum interesse em saber quem é que recebeu em Portugal 63 milhões de euros. Qual seria a consequência? Qual seria o dia seguinte quando o governo dissesse nós não temos dinheiro para pagar a dívida nós não temos dinheiro para pagar a juros e portanto estamos num beck sem saída. Qual seria a consequência? Não percebeu o que eu lhe disse foi que é preciso uma auditoria para saber tudo os portugueses têm o direito de saber tudo ninguém nos pode retirar esse direito é preciso renegociar a dívida em que juros com que prazos de que forma é que ela se paga e em terceiro lugar eu quero que haja um fundo para o resgate da dívida para que se pague o que se tem que pagar para que se cumpra com o que se cumpra um fundo nacional um fundo nacional o que significa que nós temos que fazer uma revolução fiscal agora eu não quero aceitar que no meu país com tantas dificuldades sem investimento público ou seja sem a capacidade de criar o emprego sem resposta aos problemas estruturais com uma agricultura em que importamos grande parte daquilo que consumimos sem soberania alimentar com pescas destruídas sem capacidade de exportação não tenhamos a coragem de dizer agora à propriedade em particular à propriedade financeira que é tempo de acertar contas e é com isso que nós devemos pagar e acertar a nossa estrutura financeira Mas tudo indica que no dia 16 de maio é uma data que continua a ser apontada como viável estará concluído o plano de resgate financeiro e eu pergunto-lhe o que é que dirá o Bloco de Esquerda no dia seguinte aos portugueses? Não, nós diremos ao governo que diremos aos portugueses que estamos capazes de apresentar um plano alternativo que responda àquilo que seja decisivo Porque faz sentido Faz todo sentido Eu não desisto do meu país Repare, no meu país há dois milhões de pobres O próximo governo está ou não Obrigado a cumprir este plano Se o assinar com certeza que sim Se a sua escolha for essa com certeza que sim E acredita hoje honestamente que não vai ser assinado? Sandra, eu não desisto do meu país O meu país tem dois milhões de pobres Eu quero combater a pobreza Não quero aumentar a pobreza Congelar as pensões Aquilo que Paulo Portas passa o escolho e José Sócrates vão assinar Quer dizer que se retira aos pensionistas 10% 3 dias por cada mês da pensão para a qual eles descontaram Mas acha que algum desses homens vai fazer isso de uma forma sem ser sem sentir que isso alguém faz isso sem ter outra alternativa Isto é Eu não faço eu não faço aprecições morais não sei porque é que o fazem sei que o fazem e sei que o fazem ao mesmo tempo que promovem parcerias públicas e privadas Mas não me parece que estão convictos que essa é a solução ou que não há outra solução Ou seja, será a convicção deles a minha convicção é o que eu exponho aos portugueses e o que lhes digo é que Portugal tem hoje uma dívida interna pelo qual tem que responder E eu não aceito que até 2050 se pague 59.695 milhões de euros ou seja, um segundo plano FMI por parcerias público-privado com juros de 12% e 13% Eu não aceito juros de 5% porque não se pode pagar Como é que posso aceitar que se dê às construtoras por autostradas por negócios na saúde 12% e 13% para garantir a vantagem permanente sem contestação sem concurso na base desta facilitismo do Estado do amiguismo do Estado É um sistema financeiro que nos extrai uma parte tão importante E deixe-me concluir isto Sandra porque é na renegociação das parcerias que nós vamos ganhar dinheiro É nos impostos sobre quem não paga as transferências para offshores quem não paga as suas aplicações bolsas quem tem uma riqueza que não paga nós conseguimos recuperar a capacidade porque se não há investimento não há economia Eu não desisto O Bloco continua a defender a nacionalização da GALP e da EDP? Com certeza Mesmo no atual quadro financeiro? É por causa do atual quadro financeiro que nós precisamos de recursos Os recursos financeiros de empresas que foram entregues à iniciativa privada Veja o caso da GALP Um terço da GALP foi vendido por 1.700 milhões a América Moria e José Eduardo Santos Conhece? Não conhece mas os portugueses têm que conhecer porque isso demonstra que eles com essa pequena aplicação conseguiram triplicar o seu valor Mas como é que seria feita a nacionalização? Com custos para o Estado? Basta nos pagar aquilo que eles nos pagaram Devolvemos Foi um mau negócio Não aceitamos E por isso lhe pergunto se no atual quadro financeiro é defensável esta estratégia? É que isso dá dinheiro ao Estado Dá rendimentos ao Estado São empresas altamente lucrativas Dá imenso rendimento ao Estado O que eu pergunto é que Ministro das Finanças é que pode ter um descaramento de dizer aos portugueses que vai aumentar o IVA para 25% quando se recusa a receber receitas importantes de rendimentos do Estado de empresas que são monopólio e que foram entregues para facilitar a destruição da economia pública O mesmo digo aliás o José Sócrates Como é que ele se atreve? Que leviandade é vender os correios que dão lucro que são uma grande empresa nacional que dão mais democracia ao país ou de vender os seguros da Caixa Geral de Depósitos Porque eu vejo Sócrates muito indignado com o PSD e aí tem razão vender a Caixa Geral de Depósitos é uma tolice sem sentido nenhum que nenhum economista pode concordar Mas José Sócrates quer vender a parte importante da Caixa Geral de Depósitos são os seguros Eu não posso aceitar esta dupla linguagem esta hipocrisia política A decisão de não participar nas reuniões com o FMI nós temos ao longo deste programa estado a falar do FMI mas na verdade estamos a falar da Troika do FMI do Banco Central Europeu da Comissão Europeia por uma questão de facilidade mas esta sua decisão do Bloco de Esquerda não participar nessas reuniões foi consertada com o PCP ou não? Não há um jornal há uma revista que o publica e isso é totalmente falso nós tivemos uma reunião com o PCP discutimos como temos reuniões com sindicatos encontrar-me brevemente com direções sindicais para consultas para opiniões como discutimos com as instituições de consumidores nós queremos ouvir as pessoas foi uma reunião única com o PCP há uns anos que não havia foi uma reunião importante quisemos tê-la até para dar um sinal de que há diálogos depois das eleições para a luta contra o Código Laboral ou contra o ataque que promove despedimentos certamente que é útil fazê-lo mas devo dizer o seguinte a mesma vontade que temos de conversar com quem na esquerda luta contra a política da banca rota temos para discutir com qualquer pessoa em particular com aqueles que já votaram no Partido Socialista e até lhe vou dizer mais com quem votou no PSD ou votou no CDS e sabe que esses partidos estão a abandonar o combate pela segurança social pelas pensões de reforma por uma política de emprego por uma economia que possa responder às pessoas e é todos esses com quem nós vamos falar nós vamos ao país inteiro para lutar por ele durante alguns anos a relação entre o PCP e o Bloco foi marcada por uma certa animosidade porque é que sentiu hoje nesta altura a necessidade de falar com Jerónimo de Sousa? não eu sempre tive uma relação muito cordial com o Jerónimo de Sousa mas foi o Bloco que propôs esta iniciativa e com muito gosto acho que é assim que devemos fazer sabe uma esquerda que tem confiança nas suas posições gosta do compromisso gosta do diálogo gosta da aproximação e nós queremos fazê-lo porque se queremos avançar para um governo de esquerda mas em relação a esta questão de facto a pergunta que se deve fazer também é porque é que isso não foi feito antes porque é que foi preciso tanto tempo para comunistas e bloquistas como sabe não é bem verdade porque houve muitas convergências eu não me lembro de propostas importantes as presenciais não houve as presenciais são opções políticas diferentes mas na definição de políticas económicas financeiras sociais na luta contra o desemprego na luta contra a precariedade houve muitas aproximações pontuais importantíssimas ao nível do parlamento e houve também com outros porque o Manuel Alegre votou contra as privatizações votou pelo Serviço Nacional de Saúde votou pela defesa dos professores e eu elogio aqueles que querem apesar das suas amarras políticas pôr a sua consciência acima disso e isso é muito importante deixou uma marca deixe-me aproveitar essa referência que fez aos professores para lhe perguntar o seguinte hoje o Tribunal Constitucional declarou que a suspensão da avaliação dos professores é inconstitucional não considera que foi um aproveitamento da oposição tanto quanto eleitoral não o compromisso eleitoral do Bloco de Esquerda era combater um inferno burocrático é uma avaliação dos professores e os professores sabem hoje que querem avaliação querem um sistema simples rigoroso queremos rigor nas escolas na avaliação dos alunos na avaliação dos professores na promoção das escolas mas faz sentido aproveitar o momento de fraqueza no nível do executivo e quando o ano letivo está praticamente a terminar para suspender um processo que estava em curso com certeza no próximo ano letivo não devia haver um processo absurdo nós estamos ali para resolver problemas eu quero é olhar para a frente e o que não pode continuar é esta sanha de José Sócrates contra os professores esta vontade de perseguir os professores esta vontade de lhes impor um inferno burocrático os professores que me ouvem sabem o que está a passar nas escolas as horas que eles passam a preencher papéis e papeletas em vez de olharem para aquilo que é a qualidade da escola de se motivarem para objetivos e é com objetivos que há de funções desde o modelo inicial até ao modelo final esse cenário que está descrever grande burocracia terá tido algum progresso sabe porque José Sócrates não tem convicções muda conforme as pressões mas numa coisa ele continua assim deixa eu fazer uma pergunta para você é ir sempre atrás dos processos Ferro Rodrigues foi a escolha de José Sócrates para encapeçar a lista do PS em Lisboa isso representa um risco acrescido para o bloco de esquerda com certeza tendo em atenção o perfil marcadamente de esquerda de Ferro Rodrigues bem Ferro Rodrigues é um dirigente do Partido Socialista é meu amigo pessoal há muitos anos e que eu respeito mas enfim toda a gente sabe bem que Ferro Rodrigues uma vez eleito vai votar no Parlamento a redução das pensões e eu pergunto aos eleitores do Partido Socialista se querem eleger deputados para que eles vão reduzir as pensões dos seus pais ou reduzir os seus salários ou promover a facilitação dos despedimentos e haverá muitos socialistas que hoje se põem o problema e que se interrogam profundamente sobre isto o que é que queremos para o nosso país nós desistimos achamos que o país falhou ou pelo contrário somos agora capazes de dizer não é possível que haja um governo do PS e do PSD para continuar estas políticas amarradas ao PSD não pode ser a questão das listas e Fernando Nobre no PSD depois de ter sido mandatário do Bloco para as Europeias eu vi com muita tristeza essa opção porque sabe acho que não vou comentar a opção de Fernando Nobre ele escolhe a opção que entende mas sabe na política é preciso ter coerência e consistência não se pode mudar de palavra de um dia para o outro tem que se ter uma palavra uma opinião um combate aprendemos todos aprendemos todos e portanto podemos corrigir o que achamos que for um erro e temos de ter essa humildade agora não se pode virar a casaca por razões de carreira eu acho que os portugueses ficaram magoados com essa decisão e eu acho que isso nos mostra alguma coisa sobre dificuldade que o sistema político está a ter mas está a dizer que Fernando Nobre é um vira-casacas é isso? não acho que não se deve virar a casaca Fernando Nobre tem as suas razões já as explicou eu não as quero comentar não quero pessoalizar nem as convenceu não eu fico com muita tristeza por causa dessa posição e acho que é partilhada por pessoas que o apoiaram e que não o apoiaram porque nós temos de ter coerência na política e este é um momento de coerência não é um momento de confusão nós precisamos de pessoas que sejam capazes de ser medidos pelo que são pelo que representam pelo que defendem pela sua coragem pela sua capacidade de intervenção pela sua determinação precisamos de determinação eu tenho visto muito truques eleitorais esta ideia de que o que é preciso é um arranjo rapidamente não é preciso que o país saiba escolher isso é de todos ninguém está fora dessa decisão acha que o facto de terem apoiado a Manoel Alegre e durante algum tempo terem partilhado ali um espaço eleitoral do Partido Socialista os vai fazer perder votos nestas eleições? nós vamos ganhar votos nestas eleições o Bloco de Esquerda vai com muita confiança a estas eleições e certo que será mais forte e que avançaremos nestas eleições por um objetivo essencial para o país que é não permitir que o país abandone a ideia da criação de emprego de investimento de qualidade de respostas sociais nós respondemos por essas pessoas porque somos essa vontade política para trazer soluções fundamentais socialistas democráticas comprometidas com a política de emprego e essa é a decisão que os portugueses vão tomar o presidente da república na sessão do 25 de abril pediu menos crispação na política ou o senhor acha que há agressividade a mais entre os líderes partidários? repare o PS e o PSD têm um compromisso fundamental que é fazerem o mesmo governo mas têm escolher o primeiro-ministro e por isso fazem uma espécie de duelo ao pôr do sol eu estava a incluir os líderes do bloco de esquerda do CDS e do PCP não estava a falar exclusivamente das lideranças do PSD e do PSD agora repare olha o que se passa nesta semana insultam-se todos os dias o PS e o PSD mas não houve isso do bloco de esquerda o que houve são propostas compromissos concretos o que é que queremos sobre o sistema fiscal é que queremos sobre a educação são leviandade para caracterizar algumas das opções do José Sócrates por exemplo isso não é uma linguagem que entra dentro desta categoria é uma resposta direta é uma resposta direta a José Sócrates leviandade é uma resposta direta a José Sócrates uma palavra muito forte é uma escolha de resposta direta ao que disse José Sócrates José Sócrates acusou os partidos de oposição de leviandade por não apresentarem programa e eu não levo desaforo para casa e por isso o que lhe digo é que leviano e usei a palavra com muito sentido é apresentar um programa que não é o programa das eleições o programa das eleições vem na próxima semana e estará a ser feito quando vier a ser feito pelo PS será assinado pelo PSD será assinado pelo CDS para consagrar a decadência a bancarrota da economia portuguesa nos próximos anos e eu tenho que me levantar contra isso numa entrevista a senhora o Francisco José afirmou que tem uma paciência evangélica para José Sócrates calculo que seja a referir muito aos debates parlamentares fez mesmo uma lista de insultos pessoais que o primeiro-ministro lhe terá feito e contou mais de 20 o senhor sabe que também é acusado de ter alguma arrogância moral na forma como lida com os outros responsáveis eu sei que há pessoas que discordam muito de mim que me criticam tem todo o direito de o fazer e eu aprecio muito essas críticas mas não encontrei nenhum debate com José Sócrates e tive os frontais nenhum insulto pessoal que eu tenha feito ao primeiro-ministro e eu desconto os que ele me faz mas até lhe digo mais isso são águas passadas isso interessa muito pouco interessa muito pouco nós não estamos agora a fazer um debate na Assembleia da República nós estamos a olhar para o país e nós estamos a dizer se o país deve ou não mergulhar numa recessão que este ano prejudica todos no próximo ano continua a prejudicar todos e nos leva no fim do negócio com o FMI a estar mais fracos com mais dificuldades e com a pior economia eu isso não aceito a corrupção política é um problema em Portugal? é um problema gravíssimo gravíssimo dei-lhe aliás um exemplo na Alemanha são julgados dois administradores da Ferrostal a empresa que vendeu os submarinos a Portugal por terem posto 63 milhões de euros em subornos em Portugal mas ninguém em Portugal é julgado por ter recebido os 63 milhões de euros dos subornos que levaram o Estado português aparentemente diz a justiça alemã e lá saberemos se terá razão ou não a levar o Estado português a comprar dois submarinos gasto inútil desparatado e irresponsável e é por isso que eu registro que há parte do Bloco de Esquerda eu não ouço o PS e o PSD nem o CDS a falarem do combate à corrupção e o combate à corrupção quer dizer medidas concretas quer dizer controle da fiabilidade das contas bancárias quer dizer a criminalização do enriquecimento ilícito para que em primeiro lugar os responsáveis públicos tenham um dever acrescido de responder pelo seu rendimento por aquilo que têm por aquilo que ganharam e é assim que se faz frontalmente um combate à corrupção e aqui está um exemplo do que são medidas concretas é isto que o Bloco de Esquerda está há 12 anos à frente do Bloco de Esquerda foi o primeiro e até agora o único líder do partido desde 1999 desde a fundação quando é que admite dar um lugar a outro? Eu não estou há 12 anos à frente do Bloco de Esquerda eu participei na fundação do Bloco de Esquerda com outras pessoas e com muito gosto e com muito empenho mas devo dizer que o Bloco de Esquerda foi formado por várias pessoas Luiz Fazenda o Miguel Portes o Fernando Rosas depois tem Ana Draghi a Ana Pinto a Cílio Honório são conhecidos pois são e é um grupo muito grande mas é uma característica única na política portuguesa só há dois mandatos há quatro anos é que eu tenho uma responsabilidade que é ser coordenador da Comissão Política e na próxima convenção do Bloco de Esquerda amanhã vamos eleger os delegados convenção no próximo fim de semana eu serei candidato a essa função e o Bloco de Esquerda decidirá se assim faremos mas há outros candidatos? estas eleições há quatro listas naturalmente há quatro candidatos com certeza há quatro moções de orientação o senhor considera que é uma figura demasiado dominante no partido? não não eu creio que o Bloco de Esquerda é um partido muito plural e muito capaz de representar sabe há pessoas que são capazes de conduzir a atividade do Bloco de Esquerda em áreas tão importantes melhor do que eu o João Semedo na política da saúde o João Teixeira Lopes na cultura ou a Catarina Martins ou o Cílio Honório no debate ou o José Sueiro na intervenção sobre a precariedade ou o Jorge Costa em questões internacionais tantas outras pessoas que os portugueses se apreciaram a conhecer a apreciar e a saber que são referenciais da luta Mariana Heveca dirigente sindical e é assim que o Bloco de Esquerda se faz com muitos rostos mas com muita vontade Muito obrigada Francisco por esta entrevista muito boa noite Na próxima segunda-feira Paulo Portas é o convidado da entrevista na quarta-feira será a vez do líder do PSD Pedro Passos Coelho a todos uma muito boa noite e é o convidado